E aí pessoal, mostrando pra vocês o que a gente fez aqui no Em Busca da Terra dos Dragões Porque eu perdi dois vídeos Perdi dois vídeos Uma delícia Deixa eu dormir aqui Então no caso, galerinha, eu vou só fazer um recapitulo aqui muito rápido do que a gente fez Não vou nem mostrar, porque eu até paguei já os vídeos, mano Porque nossa, perdi dois vídeos já Por causa de um bug no microfone e no áudio do jogo Então, basicamente a gente fez a farm de ferro Ainda tem uns bagulho lá Cara, foi muito terrível de despegar dos vídeos Todo mundo vai repetir muita coisa Mas tá gerando muito ferro, cara Pra quem não sabe, o servidor tá rodando há 22 horas Basicamente eu construí isso aqui e reiniciei o servidor Que tinha dado um bug Mas eu já tô começando a fazer aqui o bioma Que vai ser com essa slabzinha rosa E várias árvores dessa Pra ficar combinando depois que eu for fazer Que é os dragões, temáticos, tudo E também a gente achei um bloco de ouro Numa bagacinha lá de portal de ruína E nossa, esse vídeo aqui ia ser muito curto Foi mal, galera Mas meu Deus do céu E, velho Vocês teriam uma noção Quão chato que tá isso aqui, né Que eu perdi muito vídeo Mas agora conforme a gente ferrou Funcionando a todo vapor Eu vou destruir toda essa barreira aqui Que tá feia pra caramba Que eu vou ter substituído por breeze lab Então não vai mais nascer mob aqui nessa região E também Ali o portalzinho Lá longe Longe E aqui embaixo também a gente completou o túnel, né Então o túnelzinho tá completado finalmente Pra gente poder descer aqui embaixo Só que eu ainda quero fazer Uma escadaria nessa parte aqui Pra nossa mineração Que vai lá embaixo Pra achar diamante Essas coisas E a gente achou carvão também No vídeo que eu perdi Carvão E eu tenho que tampar esse buraco Tampado Mas basicamente isso, galera Foi um vídeozinho super curto Do episódio 2 Porque eu perdi os vídeos Infelizmente Então tô só recapitulando pra vocês O que a gente fez Que é a farmzinha de ferro Ah, alguém vai falar pra mim Que ah, mas eu preciso tá Nossa, não sei até gato Precisa ter um zumbi aqui embaixo Cara, não precisa pra esta farm minha Porque como meu mapa aqui embaixo É basicamente fake Aqui embaixo é cheio de zumbi E esqueleto, cara Aqui na parte de baixo Aqui do mapa Porque é fake, cara É literalmente fake Parte de baixo Nossa, tem uns buraco aqui Eu não tive que cavar muito lá Pra achar, mas Vocês entenderam O meu mapa é mais um bit fake Algumas partes aqui E eu não sei qual caverna Que tá aqui perto Que eu tampei Que tá achando Que tá spawnando zumbi lá dentro E tá basicamente funcionando a farm Por causa disso Tá pegando bastante ferrinho Era pra ter spawnado já Só se não spawnou Ou morreu já o zumbi lá embaixo Tem que spawnar a outra Mas pô Tá gerando ferro aí Lógico Eu tenho que ter sorte De spawnar o zumbi ali embaixo Aí de resto Tá funcionando, cara Não tem muito o que reclamar não Eu depois vou ver Se eu coloco Um zumbi Fixo Pra não ter Que se ficar esperando O bicho nascer ali Naquelas ruínas ali embaixo E é isso, cara De verdade Foi mal Pelo Vamos falar Pela zona que deu O vídeo tem que ficar pequenininho Mas aqui a gente perguntou Tanta coisa Que eu tenho que ficar um pouco desanimado Mas eu tô ainda Seguindo aí com essa série E é Foi mal aí Espero que no próximo episódio Não tenha mais problema Mas já perceberam que o microfone Tá muito melhor do que antes Né, cara O microfone tá Dez vezes melhor Não tá tão zoado assim O áudio E é Vejo vocês no próximo vídeo aí Esse que vai ser até antes Aqui na semana Valeu